E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais uma degustação nessa tarde agradável aqui em Santo André Vou degustar aqui o Domaine de Bachelierie Merlot 2010 Rótulo muito bonito, muito sóbrio Essa garrafa eu abri já tem aí uns 20 ou 30 minutos Vamos ver, colocar na taça e verificar aí o que esse cara traz de interessante aí pra gente Bom, é um 2010 Já tá com uma coloração rubi, mas tendendo aí pra meio acastanhada, meio atijolada Já tá demonstrando aí algumas características de um vinho com essa idade, né? 6, 7 anos que ele já tem Vamos começar a degustação então Nariz de cara parece interessante Apresenta aí um duo, um conjunto com framboesa e cereja bem legal Aparecem algumas notas também levemente oxidadas Aporta aí talvez alguma complexidade, mas vamos ver um pouquinho mais antes de cravar É realmente um pouquinho oxidado Pode ser que na boca agrade Normalmente eu gosto dessas notas porque elas aportam aí uma certa personalidade pro vinho Mas eu confesso que num Merlot desse nível aqui, né? Que é um vinho francês basicão aí É um achado no mercado em geral Não me animam muito, mas vamos ver, né? Vamos lá Na boca tá bacana Um vinho bem leve Refrescante Tem uma acidez que já parece em declínio Essas notas oxidativas realmente elas trazem um pouquinho mais aí de complexidade do que de defeito pro vinho Possivelmente é um vinho que já não tá mais no auge, já tá no declínio Ainda tá bem legal de provar, tá bem legal de degustar Vamos degustar mais aí, deixar mais tempo na taça e provar mais alguns goles aí Pra poder ter uma opinião um pouco mais, digamos, embasada Algum tempo aí do vinho na taça E realmente aquelas impressões iniciais são o que ficam aí mesmo de conclusão geral sobre o vinho Um vinho bastante leve Um bom frutado Aquela cerejinha, aquela framboesa aparecendo Tem algum toque aqui durante a degustação Naquele retrogosto Aparece um pouquinho de aqueles aromas, assim, de caixa de charuto Tabaco, alguma coisa do tipo Que lembra um pouquinho alguns vinhos italianos Por esse processo de envelhecimento É, é um vinho produzido pelo Domene, Julien e Fils Que é um produtor razoavelmente bem conceituado na França E é interessante que vale bem a prova Acredito que, dependendo aí do preço com que se depare esse cara É um vinho que vale bastante a pena É aconselhável a prova desse vinho com algum tipo de queijo um pouco mais maduro Provavelmente, apesar dele ser um vinho com um corpo leve É um vinho que ele tem um conjunto aí de sabores Que pode encaixar bem com alguns queijos um pouquinho mais maduros Talvez aí alguma massa Sem muita condimentação Uma massa com aquele molho vermelho Mas não aquele molho vermelho muito ácido Porque acredito que está faltando um pouquinho de acidez nesse vinho Como eu já comentei no começo Essa acidez já parece estar em declínio Mas uma massa com um molho vermelho simples Sem uma grande acidez Talvez aí uma carne grelhada Enfim, é um vinho aparentemente bom pro dia a dia E fica a recomendação Se você encontrar esse vinho por um preço razoável Aí acredito que um preço bom pra esse cara Seria ali por volta de uns 45 ou 50 reais Um pouco mais que isso eu já acho meio caro pra qualidade que ele apresenta Pelo menos esse 2010, naturalmente Bom, basicamente é isso Fica a recomendação E quem gostou, não esquece de deixar o seu joinha Compartilhar esse vídeo com os amigos Comentar, deixar suas sugestões aí Não se esquece de se inscrever no canal Boas degustações aí pra todo mundo Até a próxima Saúde